Vocês, vocês, vocês têm uma energia diferente, né? A energia de vocês contagia. É um prazer daqui, uma honra pra gente estar aqui no aniversário de Ida Bela. Eu tava falando da energia de vocês aqui, olha só, como tem gente aqui. Filma pra gente aqui, por favor, companheiro. Filma pra gente aqui, filma pra gente. Vai filmar o público aqui, por favor. Filma aqui, Ida Bela. Vamos filmar a energia de Ida Bela aqui, joga a mão em cima, vai todo mundo, moçada. Pessoal do fundo, quebra tudo, quebra tudo, vai. Quem tá afim de quebrar tudo, joga a mão em cima aqui, tá moçada. Em cima. Olha pra você, pode filmar isso aí. Isso aqui é energia de sol. A porta vai se abrir, eu quero entrar com você, você não pode impedir de acontecer. O que será esse amor? Só as estrelas girarão, feita gente, podem nos tentar, não se amará. O nosso amor é raiocente, estrelas girarão, feita gente, nariz escuridão. Um beijo no céu, me leva pro céu, me leva pro céu, me leva pro céu. O nosso amor é raiocente, estrelas girarão, feita gente, nariz escuridão. O nosso amor é raiocente, estrelas girarão, feita gente, nariz escuridão. Pra você não pode ser, isso aí não é que quero. Sei que nada mais, já tentamos desistir. Você fez tudo errado, sem viver ao seu lado. Você dispensou, quem apenas te deu o amor. Já me subitinha pra dizer, eu não quis te perder. Escutou com você, e nada por mim. Se tinha que ser assim, tudo bem já passou. Com a sorte pra você, é o fim do nosso amor. Bom, a gente faz uma brincadeira aqui com vocês. Fazer um trio com vocês aqui. O primeiro elemento, o trio, o integrante aqui na percussão, no fundo do palco. Alessandro e Jesus. Na percussão. A gente tava no aeroporto vindo pra cá hoje, aí o piloto virou e falou o seguinte, que estamos com um probleminha na pista, vamos ter que cancelar o voo. Aí a gente só disse assim, não cancela, a gente vai pra Ilha Bela. 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 Muito bom isso aqui. Se dá uma música, hein? Se dá uma música, se dá uma música, cara. Dá uma música. É. Bom, é o seguinte, ó. Tem um terceiro integrante aqui, um terceiro elemento do nosso trio. São vocês, claro. São vocês, são vocês. Bom, mas vocês dão o ritmo, dão o ritmo, o ritmo. Assim, ó. Na palma não, só assim, ó. Ok, tá muito baixo, tá muito baixo. O microfone não pega o barulho de vocês. Podem fazer então o barulho. Boa, boa, boa. Pode ser, 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 pode ser. Boa, boa sorte pra você. Já disse o que tinha pra dizer. Não quis se perder. Estou tão bom você. Tem nada ruim. E se tinha que ser assim. Tudo bem, já passou. Boa sorte pra você. É o fim do nosso amor. É o fim do nosso amor. É o fim do nosso amor. Boa sorte pra você.